A metáfora é surrada, mas todos entendem. Na vida, dependendo do ponto de vista, um copo pode estar meio cheio ou meio vazio. Hoje, principalmente entre gente da imprensa que batizei de urubus do holocausto, se atola um grupelho que morre de sede, mas se recusa a enxergar sequer água no copo. Quando existe uma boa esperança, seja ela qual for, se agarram no pessimismo e no azedume apostando que nada vai dar certo. Se recusam a divulgar boas notícias no segmento da agropecuária, do ramo imobiliário e quem diria torcem o nariz quando a ciência afirma que vem aí a vacina de Oxford, protegendo-nos contra o coronavírus. E que ela estará disponível em setembro. Ou que os chineses podem ter a solução nas próximas semanas. Ouro no olho, não entenda a lógica dos super pessimistas. Alguns juram que existe um interesse obscuro no caos. Outros afirmam que o sofrimento e a tragédia são os únicos ibopes que lhes sustentam. Que horror, né? Será que um dia terá vacina para isso? Infelizmente, eu acho que não. Inscreva-se no canal.